Olá pessoal, eu sou o professor Anjo e trouxe para vocês mais uma sugestão de sequência. Hoje a gente vai trabalhar o martelo utilizando o saco de pancada. Vamos trabalhar o martelo partindo da base de trás e algumas variações utilizando o martelo. Ok? Espero que vocês gostem. Eu fiquei alguns dias aí sem fazer os vídeos, porque na verdade a gente estava preparando o nosso primeiro DVD que vai ser lançado na Europa agora em março. Então a gente está preparando o DVD para ajudar a capoeira, ajudar as pessoas que dão aula a preparar uma aula e ter várias atividades para poder aplicar nas suas aulas. Ok galera? Vamos lá? Espero que vocês gostem. Bom pessoal, então a base do martelo é uma base bem simples, não tem segredo. Está lá na base, girou o pé que está na frente, faz a projeção do seu quadril e a projeção do joelho ao mesmo tempo. Certo? Para uma comuniciante é ideal que repita esse movimento várias vezes. Ok? Girou, projeção do outro lado, girou o pé, certo? Sempre direcionado para o lado que você vai bater, projetando o quadril e o joelho. Ok? Girou, soltou o pé, voltou na base. É importantíssimo que volte na base. Do outro lado, girou. Outro detalhe muito importante é a posição das mãos, certo? E dos braços, é claro. Está aqui na frente, ok? E a outra está na lateral. Na hora que você subir a perna e projetar o quadril, você troca de mão. Faz essa troca, ó. Uma mão vem na orelha e a outra vai na lateral. Soltando o pé. Ok? Agora eu vou fazer algumas variações utilizando o quadril. Pega a Mariana, porque mandou me chamar. 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 Bom pessoal, então essa foi mais uma sugestão de sequência, espero que vocês tenham gostado. Eu peço a todos aí que compartilhem o vídeo, que marquem um amigo e que a gente divulgar esse trabalho para ajudar a capoeira. Eu acho que tem muita gente aí que vem falando, mandando mensagem, agradecendo por eu estar fazendo esse trabalho. E eu fico muito feliz, isso me dá força para eu poder continuar com esse trabalho, espero estar ajudando. E aí eu peço a todos aí que compartilhem o vídeo, que marquem um amigo, que vai lá no YouTube do nosso canal. E se inscreva no canal, dá um like lá, que vocês sabem que isso dá uma força para fortalecer o canal e para a gente continuar com esse trabalho em pó da capoeira. Ok galera? Um forte abraço, professor André.